que hoje seria, por exemplo, Princeton. Naquela época era Göttingen. A Alemanha era o centro de matemática, o maior jornal era o jornal publicado por Göttingen. E o Gauss era o diretor do departamento de Göttingen. Tem duas histórias interessantes. Primeiro, vocês já conhecem as... Se você perguntar para um cara de number theory, de teoria dos números, você sabe que tem várias pessoas, pares de familiares matemáticos. Tem os Bernoullis, que tem não sei quantos, tem pai e filho Bernoulli, tem os Rins em análise, tem vários pais e filhos matemáticos. Os russos devem ter um par lá. Se você perguntar para um cara de teoria dos números, rapaz, qual foi a maior dupla pai e filho na história da matemática? Qual a resposta certa? O cara vai dizer assim, a resposta é Gauss e o pai dele. Certo? Isso aí mostra a confiança que essa moçada tinha no Gauss.